Olá pessoal, o meu nome é Otávia, Otávia não Otária, e basicamente o meu nome diz tudo. Eu gosto pouco que me façam de parva e tenho pouca paciência para ter feliz, ok? Também fervem pouca água e sou insensível, mas eu acho que isso é hereditário. Aliás, é para mim difícil falar da minha família, nomeadamente da minha mãe. A minha psicóloga diz que eu sou assim por causa dela. Ela andava a estudar educação especial, para ajudar as criancinhas com dificuldades de aprendizagem e o catano, mas sinceramente acho que quem tem déficits cognitivos é ela. E hiperatividade, e diz a ortografia. Ah, e certamente também é esquizofrénica, é coisa do género, que é o voz, coitadinha. Bom, não sei como é que eu sei assim, tão equilibrada e com o que é acima da média. É embaraçoso. Eu até prefiro dizer que sou a irmã do Conan. O Conan, o Homem-Rã. O Herói da Trafaria. Não tinha mamãe, era filho de uma tia. Porra, não sabem quem é. É como diz o outro, bactérias. Bactérias. É a única cultura que a maior parte das pessoas tem. Todos sabem quem é que é o Conan. Bom, a conversa está boa. Mas essa licinha ainda não foi lavada, não é? E não se vai lavar sozinha. Bom, vou lá carregar a máquina. E depois vou lá ao Google, ver quem é o meu irmão Conan. Desce. Tá.